Ai meu Deus, nem vai dar tempo de eu botar essa areia pra dentro, já tá quase na hora de eu ir pra igreja Quem era pra tá fazendo esse serviço aqui era meu marido, aquele preguiçoso, que só fica lá sem fazer nada Ei mãe, o pai falou que a senhora não foi botar a merenda dele e vinha puxar a senhora com os cabelos Como é a história meu filho, pois diga a ele que eu tô esperando ele vir aqui puxar meus cabelos aqui, viu? Porque ele é muito, é um cabra safado, preguiçoso que não faz nada Esse trabalho aqui que ele devia tá fazendo era ele, vai dizer que ele é muito afogado, vai lá dizer a ele Ai que sol quente, meu Deus Ô mulher, vai fazer minha merenda, deixa de comédia, falta essa areia, tá louca? Uma poeira dessa você vai ficar doente Você tá ficando louca, seu cabra safado? Que conversa é essa de você chegar aqui e derrubar o que eu já terminei de arrumar? Vai fazer minha merenda Vou fazer nada, sabe por quê? Porque você é um vagabundo que só vive em casa sem fazer nada Essa areia aqui quem devia tá guardando lá no muro lá de casa era você Seu cabra vai safado, ainda quer exigir merenda? Vai fazer a comida Não quer saber não, pode fazer a merenda, deixa esse carro ver aí Olha, enquanto eu estou aqui trabalhando no sol quente, você que devia tá queimando as panelas lá fazendo a comida Vai fazer a comida que você é folgado, seu cabra safado Ah, você merece... é isso Sai daqui, seu... peraí Homem, esse cabra é muito safado Que é tudo na mão, bicho folgado E aí, gente, o que vocês acham desse meu marido? Deixa aqui nos comentários Obrigado